Eu vejo só a necessidade da população mesmo, e é uma coisa muito simples, é só que tem uma régua lá que mede, é uma missão. Não é Maria, nem Pedro, nem José que inventou, que aumentou mais de um milhão de metros públicos. Lá a régua tá medindo, mesmo, mesmo, mesmo com o racionamento que acontecia, que depois foi liberado, que completou 30 dias, com a liberação houve um aumento, tá lá, ninguém inventou. E assim, do jeito que eu não sou técnico, nem eu sou médico, e eu acho que o Bruno é advogado, se eu não me engano, eu não tenho experiência, mas em termos de evaporação, aí já é o contrário. A informação que o técnico tem, é justamente o João Azevedo e toda a sua equipe, é que se essa água ficar parada, ela tem uma evaporação maior. E outra coisa, não tem nada a ver com chuva não, deputado. Mas não tem nada a ver com chuva, o rio é perene, a água entra toda hora. Deixa eu só fazer um... O rio, o eixo leste da transmissão é perene, mas nós temos um detalhe, o volume de água que chega e que sai de Monteiro, é muito maior do que o volume de água que entra em Buqueirão. Nós estamos tendo furto de água. Isso aí é verdade. Nós estamos tendo furto de água. O governo não tá fiscalizando isso. Veja bem, o governo não pode fiscalizar, é a informação que eu lhe dou. Claro que não. Quem vai investigar, tá certo? Quem vai fazer, inclusive, eu vi essa entrevista de João Azevedo, quem é responsável, inclusive, por Coremas. Quem é que administra Coremas? Deixa eu fazer uma... O Rio São Francisco é da mesma forma. Deixa eu fazer só uma colocação. Então, o governo não administra, mas os reservatórios ao longo do perímetro são do governo, certo? Sim, mas eu tô falando daqueles que estão... Os reservatórios ao longo do perímetro são do governo, são da Paraíba. Certo. A questão é, há exemplo do que aconteceu na reforma, nas ações de reforma de Camalau e de Poções. Eu estava, não foi ninguém que me disse, eu estava na reunião do Ministério da Integração, quando o ministro Hélder Barbalho chamou o feito à ordem, na presença dos representantes do governo do Estado, da ANA, da AESA, e o DENOX avocou para si as obras, isso ainda no ano passado, avocou para si a execução das obras de reforma, as intervenções nos reservatórios de Camalau e de Poções de São José II, porque o governo do Estado foi omisso. Então, mais uma vez, em relação a isso, se o governo do Estado trata sobre essas questões, é óbvio, Aníbal, que ele tem a responsabilidade de fazer esse acompanhamento. A gestão da transposição... Você tá falando de curto de água. A gestão da transposição... Não, não é só a ANA. A gestão da transposição, a gestão é do governo federal, mas a água que repousa em nosso solo é de responsabilidade do nosso também. Também. Veja bem, a água de Coremas não é do nosso solo. Tudo bem. Não, é a ANA. Então, quer dizer, a abertura das compostas, aí for dizer, não, é porque foi o governo do Estado, tudo coloca a culpa no governo do Estado. Não, é a ANA, então, ela é administrada ali nacional, Agência Nacional das Águas. Então, o governo, ele não pode, vocês não estão roubando água. A realidade é dada. Algumas pessoas estão fazendo barreira, estão fazendo... Se a lógica é essa, então o governo... Então, por exemplo, se a lógica é essa, então o governo não poderia decidir sobre o fim de racionamento. Se a água... Aí não tem nada a ver uma coisa com a outra. A questão, por exemplo, de decidir o fim do racionamento, isso não tem nada a ver. A água, não é a mesma água? Não, não, sim. Mas se for justamente autorizado já pelo governo federal para que essa água do São Francisco vá para o Buqueirão. Então, o problema... Não, ela vai invariavelmente. Ela vai invariavelmente. Ela vai continuar a gente. E para o Buqueirão, ela vai. E chuva ou não, ela vai. A questão é, a questão é, Aníbal, a nossa preocupação é de que o governo reproduza uma máxima que tem sido desse mesmo governo. A informação não condiz com a realidade. Essa é a nossa preocupação. Eu vou citar, estranhamente, né, para nós que temos um bom coração, o governo decidiu o fim do racionamento no dia da chegada de Lula a Paraíba. Rapaz, isso é de uma pequenez tão grande, Aníbal. Isso é de uma mentalidade tão curta. Você querer vincular uma ação dessa magnitude. O principal adversário, nos mais de 150 anos de história de Gabina Grande, foi o problema da... Está no debate também. Está no debate também. Não, está no debate também. Eu não estou tratando se foi Lula que fez. Eu estou tratando sobre o comportamento de Ricardo em função a isso. Isso é provável lá, cientificamente. Mas, mas, por que não formou uma comissão? É a mesma comprovação científica que o governo disse que diminuiu a insegurança. Se não diminuiu. São dados do governo. Estou falando na questão da água. Veja bem, porque não forma um grupo de deputados da oposição, uma comissão, do jeito que fizeram a dispersão e vários outros, né? Inclusive, lá em Coremas também, o grupo que tem agora, recentemente, e não foram lá e louco constatar como era antes e como está hoje. É muito simples. Você chega lá, você tem uma régua que mede. Não tem, não tem assim. São coisas pautáveis, concretas, né? São números, são dados. O que o Bruno está dizendo é que o...